O Conselho Tutelar de Olinda ficou sabendo do caso depois que uma vizinha da vítima do alto da redeção em Águas Cumpridas denunciou o problema. Luciene, que ficou à frente da situação, disse ter encontrado a menina de 6 anos, já internada no Hospital Maria Lucinda, no bairro do Parnamirim, com a cabeça cheia de larvas de mosca, conhecidas popularmente como tapurus. Quando eu cheguei no hospital, ela estava com o irmão e muito chorosa. A menina estava no bloco cirúrgico. Os conselheiros vão comunicar o caso à Vigilância Sanitária aqui de Olinda e também ao Ministério Público de Pernambuco. As equipes estão preocupadas para não retirar a criança do ambiente familiar. Quando a menina receber alta médica, ela deve ficar sob os cuidados de uma avó paterna. A família materna não tem condições de ficar, porque a mãe tem problemas mentais e algumas pessoas da família também apresentam esse mesmo sintoma. Na semana passada, nós mostramos na TV Clube Record um caso parecido, que aconteceu com a menina de 5 anos, também moradora do bairro de Águas Cumpridas, em Olinda. Ela estava com a cabeça repleta de parasitas. Passou por uma cirurgia no Hospital Maria Lucinda e recebeu alta médica na semana passada. A mãe perdeu temporariamente a guarda da filha. A criança se recupera na casa da avó. Pelo que ela passou, hoje ela é uma menina alegre, ela brinca bastante em casa, já está cicatrizado e estou cuidando muito bem dela. Esse caso já foi comunicado ao Ministério Público de Pernambuco, que informou a Vara da Infância e Juventude. A mãe pode ser punida. Enquanto a decisão da Justiça não sai, o Conselho Tutelar faz visitas no novo lar da criança. A gente está vendo que está tudo bem. Hoje, de fato, a criança está sendo cuidada como devido. Tendo todos os cuidados que uma criança tem que ter. Parabenizo a avó pelo cuidado que ela está tendo com a neta dela. Hoje está bem. Tendo todos os cuidados que ela está tendo com a neta dela.